Olá! Tudo bem, pessoal? É muito comum nós vermos pessoas que sofrem de retenção de líquidos. Ficam com as pernas inchadas, o rosto, o corpo todo inchado. Mas você sabe por que isso acontece? Hum... Eu não sei, não. Diferente do nosso sistema circulatório, que circula o sangue no nosso corpo através de uma bomba que é o nosso coração, o nosso sistema linfático, que é onde circulam as águas, eles não têm uma bomba própria. Por isso, nós precisamos, de alguma forma, ajudar a bombear esse sistema linfático para que nós não venhamos a reter esse líquido dentro de nós. Ah, entendi! E como faz isso? Existem milhões de formas de fazer isso. E para o vídeo de hoje não ficar muito comprido, eu vou dar apenas duas dicas de como nós evitarmos essa retenção de líquido de forma mecânica. Em um próximo vídeo, eu vou falar sobre outras dicas que podem ajudar a diminuir essa retenção de líquido. Dica número 1. Não fique parada. Como os líquidos são bombeados através das contrações musculares, aquelas pessoas que passam muito tempo parado, seja em pé, sentado ou deitado, acabam sofrendo mais desse problema. Então, a minha dica é estar em constante movimento. Se você trabalha, vamos supor, em pé, e tem condições de estar fazendo pequenas locomoções, sugiro que esteja em constante caminhada. Esteja andando, não precisa ser rápido, mas o movimento vai ajudar a drenar os líquidos. Mas se por alguma eventualidade você não pode sair do lugar que você está, mas tem que estar em pé e paradinho, eu sugiro que dentro do seu sapato, você faça movimentos de abrir e fechar os dedos dos pés. E se for possível, discretamente, você fazer um movimento da ponta dos pés, revezando os pés. Só isso já vai ajudar muito a bombear o sangue. Para as pessoas que ficam muito tempo sentadas e podem tirar o sapato discretamente sem ninguém ver, eu sugiro que você tire o calçado e faça movimentos com os pés. Movimente os dedos, movimente os tornozelos, estique e encolha os joelhos. Faça como se estivesse caminhando sentada. Esse tipo de movimento já ajuda muito a drenar. Agora, se você não tem como fazer isso, eu sugiro que você apoie o pé em algum lugar e faça exercícios de ponta de pé, mesmo sentada. Esses pequenos detalhes vão ajudar você a ter uma qualidade de vida muito melhor. E as pessoas que ficam muito tempo deitadas por estarem acamadas, elas também precisam fazer esses movimentos. Mas nesses casos, nós podemos suspender os pés em cima de um travesseiro ou de uma almofada e fazer alguns movimentos como se estivesse batendo os pés. Sempre ajudando a flexionar os dedos dos pés e esticando. E isso já vai ajudar a bombear muito mais líquido. Dica número 2. Fazer drenagem linfática. A drenagem é uma técnica que muitas pessoas hoje já conhecem ou já ouviram falar. Consiste em movimentos onde tem leves pressões e fazemos a drenagem. Na verdade, manualmente é feita a função que o nosso músculo deveria estar fazendo. Só que você não vai fazer drenagem linfática todos os dias, não é verdade? Por isso, independentemente de você estar frequentando algum lugar ou contratando um profissional para fazer a drenagem, é de extrema importância que o seu corpo esteja em constante movimento para que você possa ter cada vez menos retenção de líquido. E ainda existem uma infinidade de coisas que podem ser feitas para diminuir a retenção de líquido. Mas vou falar sobre isso em um outro momento. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal! Bye! Bye!